O Brasil registrou no ano passado o maior saldo de empregos formais desde 2013. 644 mil brasileiros foram contratados com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Cajete. Kelly Cristina estava desempregada há quatro meses, mas em dezembro foi contratada com carteira assinada. E pretende agora colocar as contas em dia. Quitar minhas dívidas, continuar mesmo, um projeto que eu tenho aí. Assim como Kelly, 644 mil brasileiros foram contratados com carteira assinada no ano de 2019. Os dados são do Cajete. De acordo com o Ministério da Economia, é o maior saldo de emprego com carteira assinada em números absolutos desde 2013. O ano de 2019 é um registro da retomada da economia brasileira e uma retomada sustentada, baseada nos principais setores. Então nós tivemos um número positivo em todos os setores, mas principalmente em comércio, serviços e a construção civil e a indústria também, que retomaram um crescimento depois de muitos anos de diminuição no número de empregos. E a expectativa do Ministério é fechar o ano de 2020 com um milhão de novos empregos formais. Os números oficiais do governo são em torno de um crescimento do PIB, do produto interno bruto, da ordem de 2,5%. Mas há operadores de mercado que já falam de um crescimento de 3%, que é claro que depende do bom encaminhamento de uma série de reformas no Congresso, da atração de investimentos. Mas se isso acontecer, é provável que nós nos aproximemos de um volume de um milhão de novos empregos gerados no ano de 2020. E essa empresária já pensa em fazer este ano novas contratações. A tendência é que melhore mais o movimento, a loja só tem um ano, mas a gente quer que aumente mais, né?